Depois de tanto esperarmos, finalmente os fãs de Tekken vão sentir o gostinho delicioso que é jogar algo completamente novo e ao mesmo tempo familiar com as características únicas da saga e que a tanto conquistou e ainda conquista uma legião pelo mundo. Tekken 8, novo jogo da série, está chegando agora no próximo dia 25 de janeiro, hoje, e graças a Bandai Namco Brasil, na qual agradeço muito, eu tive o acesso antecipado ao game, joguei bastante e posso afirmar que temos uma crocância nas mãos. Se você curte jogos de luta ou se no mínimo já jogou Tekken e tem curiosidade de saber como está o novo jogo, fica comigo até o final porque eu quero ver nos comentários as suas impressões em seguida. Já adianto que o jogo está bonito, lotado de conteúdo offline, customização e um gameplay saboroso. Se você não me conhece, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal se for um veterano aqui, né? E se for novo, sinta-se em casa, aproveite a estadia e avalie fazer parte disso tudo. Ter você comigo todos os dias como inscrito seria uma alegria tremenda. Desenvolvido e publicado pela Bandai Namco e chegando para PC, Playstation 5 e Xbox Series hoje, dia 25, como eu falei no início, Tekken 8 chega com literalmente os dois pés na porta e adianta porque valeu a pena esperar, né? Com que o estúdio fizesse o game com calma, no seu tempo, porque o resultado pessoal é espetacular. É o tipo de jogo que vai atrair quem já curte a franquia, como também puxar quem está fora por conta de facilitadores, que são muito bem-vindos e atrativos e a gente vai falar sobre eles logo mais. O jogo oferece uma quantidade absurda de conteúdos offline, como eu comentei também, né? Para que o jogador passe muitas horas ali antes mesmo de sequer relar no online disponível. Quem acompanha jogos de luta sabe que a graça sempre esteve no competitivo. Você comprava até então, já sabendo que a maior parte do seu tempo ali seria em partidas online, porque não existiam conteúdos massivos offline que prendiam por horas o jogador. Felizmente isso vem mudando, né? A cada ano aí, a cada franquia. Todo mundo vem apostando mais em conteúdos separados para manter o jogador solo ali, se divertindo por diversas horas sem se preocupar com o multiplayer. Aqui em Tekken 8 isso não é diferente e eu fico muito feliz porque eu sei, né? Que muita gente chega em um jogo assim sem saber nada sobre ele. Até se arriscar no online leva um tempo. E hoje em dia, esse jogador tem muito mais que um modo arcade para lutar contra alguns inimigos e um boss. Vocês vão ver, tá? Mas antes, se você é novo em Tekken e não sabe do que se trata, basicamente é um game de luta que desde o seu primeiro título ele focou nos gráficos mais atuais da época, sendo aí um dos primeiros jogos, né? Um dos primeiros grandes jogos aclamados de luta 3D em uma época que quase ninguém apostava nisso. E por essa diferença gráfica chamava muito a atenção. Se eu não estiver enganado, o único jogo 3D de luta, né? Antes do Tekken foi o Virtua Fighter da SEGA, mas infelizmente não fez aí o mesmo sucesso que o Tekken, né? E acabou parando e tal. Depois até voltou recentemente aí, mas também não fez boom nenhum, infelizmente. Bom, a ideia de cada Tekken é mostrar o Torneio Rei do Punho de Ferro, organizado pela Corporação Mishima. Quem vence acaba sendo o anfitrião do próximo torneio, né? Do próximo jogo. E essa família, né? Os Mishimas são amaldiçoados. Uma maldição que começou com o patriarca da família, o Rei Rashi, empurrando o Kazuya, seu filho, de um penhasco enorme. Aquela cena icônica, né? O garoto quase morreu, mas um mal maior o salvou. Ele jura vingança contra o pai no torneio e a cada jogo, né? As coisas vão se desenfreando mais e mais ao redor dessa família de lutadores amaldiçoados por demônios que, mais tarde, né? A gente acaba até conhecendo muito bem conforme os jogos vão avançando. Em Tekken 8, a premissa segue por esse mesmo lado e nos é apresentada através do modo história, de nome O Despertar das Trevas, que, aliás, eu já adianto ser uma delícia, tá? Diferente, por exemplo, de Mortal Kombat 1, onde a história começa muito bem e descamba no final, aqui é o contrário. Em Tekken 8, a história começa com algo bem clichê, sinceramente, né? Mais uma vez aí o torneio, né? Do Punho de Ferro, tal, o Rei do Punho de Ferro. Mas vai tomando aí proporções mais e mais legais, terminando com um boom enorme. Eu, particularmente, gostei bastante do que eu vim. E quando comprar o game, que seja o modo história, a primeira coisa a se fazer, tá? Você vai aprender muito sobre o mundo do game, né? Os personagens, suas funções e relações. Sem contar que, caso não tenha jogado os anteriores e tenha, né? Se esquecido do enredo da saga, existe no jogo até uma opção na galeria, no qual você consegue reviver trechos em vídeo de cada um dos games anteriores pra te situar e mostrar aí o famoso caminho até aqui, tá? Então, tá esquecido? Veja esses vídeos antes e, na sequência, meta bronca no modo história Despertar das Trevas. Esse modo história, ele traz muitas cinemáticas caprichadíssimas e o gameplay, né? Com personagens diferentes. É possível já que conhecer uma gama bacana de personagens e os seus estilos específicos. Em determinados momentos, até aparecem alguns raros QTEs pra você resolver durante os combates, mas em sua maioria, o gameplay é o combate padrão mesmo, sendo aqui apenas um round cada. Uma das coisas mais legais que eu achei no jogo é o seu tutorial. A forma criativa que desenvolveram isso foi muito legal. Tekken 8 praticamente pega na mão do jogador que não conhece o game e ensina todas as principais mecânicas de uma maneira bem interessante. Eu fiquei de cara porque, até antes de testar isso aqui, né? Eu só apertava botão feito um louco, mas foi com o Missão Arcade que eu aprendi a ser, no mínimo, consciente no meu gameplay, sabendo o que tava fazendo. A ideia aqui é o seguinte, pessoal. O jogo, ele te pede pra criar um avatar e, depois disso, você cai em um mundo onde as pessoas são viciadas por Tekken e estão eufóricas pelo lançamento do novo jogo. Ali a gente conhece Max, um carinha que se auto-intitula o mestre de Tekken, o professor de Tekken. E, através de missões que esse amigo nos dá, é que a gente aprende a jogar, né? Mecânica por mecânica. No final, você tá jogando de forma correta e isso tudo em questão de duas horinhas aí no máximo pra completar tudo o que tem nesse modo, sabe? O restante é treinar mesmo no modo treino, testando os combos sem pressa e se tornando um jogador melhor. Mas se você nunca jogou Tekken, faz o que eu tô te falando. Depois do modo história, cola pro Missão Arcade. Vai ser, literalmente, uma aula divertida e você vai entender o jogo. É muito legal. Aproveitando que a gente tá falando do gameplay, né? Eu já vou dizer pra vocês que o gameplay desse jogo, no geral, é muito gostoso, muito fluido, com várias mecânicas novas e que eu quero te explicar. Em Tekken 8, nós temos o sistema de Hit, que consigo traz algumas variações. Notem que, abaixo da vida do personagem, existe uma barrinha azul. Aquele é o Hit Timer, né? E todo round, você começa com ele carregado e pronto pra uso. Quando você ativa ele com o R1 ou RB no controle, é chamado de Hit Burst. A barrinha muda e automaticamente começa a diminuir. Daí que vem o nome Hit Timer. Ela tem um tempo pra ser utilizada. Enfim, quando você ativa o Hit, o seu personagem fica mais forte, com uma aura ali e tal, né? Causa mais dano que o normal no adversário e até mesmo tira a life dele quando ele defende os seus ataques. O famoso Ship Damage, pra quem não tá ligado, é o termo usado, né? Quando pequenas quantidades de dano é infligida no adversário, mesmo ele defendendo o seu ataque especial. Aproveite até que o tempo do Hit termine, né? Vai lá pressionando e tirando vida. Só dá pra usar uma única vez por round, então é interessante, né? Não sair gastando à toa tal e sim, no momento certo, vai lá e defina o resultado da luta. Outro detalhe é que alguns golpes específicos só podem ser usados durante esse timing. Como, por exemplo, o Hit Smash, que pra ativar, basta apertar novamente o R1 ou RB pós-ativação do Hit Burst. Cada personagem tem o seu Smash, né? E, cara, é até bonito de ver. Literalmente é uma sequência de golpes da hora, ou mesmo um único golpe bem poderoso, né? Dependendo do personagem e tal, que leva uma quantidade grande de vida. O problema é que, por ser poderoso, ele gasta toda a sua barra de Hit, então esteja ciente disso. Outra mecânica usando o Hit se chama Hit Dash, onde você executa um golpe poderoso que vai afastar o inimigo, vai mandar ele pra longe. Mas, automaticamente, você vai dar um dash pra se aproximar dele rapidão antes dele cair e aproveitar, né? Emendando num combo. Ou, no mínimo, pra emendar um golpe que o jogue pra mais longe ainda. E tudo isso, antes mesmo, como falei, dele cair, pós ter recebido o primeiro ataque lá atrás. É bem legal. Por fim, nós temos o retorno do Rage Art, que são os ultimate dos personagens. Aqueles golpes poderosíssimos e bem cinemáticos e que, quando acertam, causam estrago, né? Pra usar aqui, basta a sua barrinha de vida ficar no Rage, né? Ou seja, vermelha ali e tal. Então, num momento certo e calculado, você pressiona o R2 ou RT, que a chinela canta bonito, mano. Fora isso, existem outros truques, como o Power Crush, que te permite rebater os golpes daquela galera que só fica apertando o botão, né? E mandar eles pra bem longe pra te dar uma folga. E o Tornado, como o próprio nome diz, né? É a arte de rodopiar os seus inimigos no ar. Cara, esse jogo é muito gostoso, repito. E se você dedicar algumas horinhas, eu tenho certeza que você vai aprender assim como aconteceu comigo, sabe? É o primeiro técnico que eu pego pra realmente aprender e tá sendo uma experiência bem gostosa, sinceramente. Algo que vai favorecer e muito quem tá começando agora e fazer com que você chegue chegando, né? É o fato da gente ter agora um controle diferenciado pros novatos. Ou melhor, um controle facilitado, né? Durante os combates, se você apertar o L1 ou LB, vai aparecer na tela isso aqui. Esses são os controles simplificados do game, né? E diferente de outros jogos de luta onde você precisa habilitar ou desabilitar isso antes do combate, aqui em Tekken 8, você pode fazer isso a qualquer momento durante o combate. Ou seja, tá jogando lá, o negócio ficou feio e você não sabe o que fazer, L1 seguido de macetar botão que alguma coisa bonita e poderosa vai acontecer. Em resumo, é isso, tá? Eu sei que muita gente do segmento talvez desaprove isso e eu entendo seus motivos, mas eu, como um cara que, mano, de início eu mal sabia dar um soco no jogo, esse método facilitado me ajudou bastante a, no mínimo, pegar gosto pelo game. Com ele eu vi o que era possível fazer e fui atrás aprender do jeito certo pra não usar mais o facilitado, entendeu? Eu passei a fazer a missão arcade pra aprender a jogar como se deve, mas só depois de ver o que era possível fazer no jogo através do controle facilitado. Galera, eu, Kalil, eu fiquei com vergonha, né, de jogar esse controle depois de um tempo com o game. Na minha cabeça, eu tava sendo muito preguiçoso em ter tempo pra aprender e não se dedicar, sabe? Se aprendi Mortal Kombat 1 recentemente, por que eu não poderia aprender Tekken 8? Atenção, pessoal, eu tô falando de mim, tá bom? Nada te impede de jogar só desse jeito no controle facilitado. Vai de cada um e tá tudo certo. Eu não tô julgando, tá? Eu só tô comentando com vocês como aconteceu comigo. Eu me lembro que nas duas últimas batalhas do modo história, né, que aliás são insanas, eu me recusei a usar o controle simplificado pra ter o gostinho de tipo, ah, eu venci na raça, sabe? Aquela coisa besta. Então, eu sou besta e fazer o quê, né? Detalhe, quando eu terminei o modo história, eu ainda não tinha feito missão arcade pra aprender o game, então foi uma doideira, né, mas valeu. Quando eu terminei, as minhas mãos estavam tremendo e a sensação de recompensa foi muito satisfatória. Então, sim, se chegou agora em Tekken e quiser usar esse controle simplificado, ninguém vai te julgar, tá? Jogos são feitos pra se divertir, né, é feito pra divertir o jogador. E se no final a sensação for essa, você atingiu o que precisava atingir. Videogame é isso. Eu tava conversando com um amigo, né, e ele se preocupou bastante com esse lance do jogador poder mudar durante o combate, porque é inevitável, isso é fato, a gente encontrar pessoas que, ao perder, né, vai sim ativar o negócio e virar um capeta do nada. Mas a real, pessoal, é que eu vejo isso de outra maneira, sabe? Eu não sei vocês, mas quando eu entro no online de um jogo de luta, eu já entro esperando o pior. Tipo, esperando um cara que tá lá sabendo jogar mais do que eu. Nunca eu entro achando que eu vou me dar bem, sabe? Então é meio que é isso. O cara usando ou não o controle simplificado contra mim, não importa, desde que eu já esteja esperando coisas mirabolantes do meu adversário e preparado pra isso, entende? Dá na mesma. Está na gente prever esses ataques incríveis, sejam eles de um jeito ou de outro. Até porque se o cara souber jogar, ele vai fazer coisas ainda mais impressionantes do que um adversário usando os facilitadores. Ou tô errado? Então, pra mim, isso não é um problema. Seria o mesmo. Usem à vontade. Está na gente, né? Melhorar o nosso gameplay pra evitar esses golpes incríveis. Mas eles vão acontecer quando você cair no online. Seja com um cara experte ou com um novato utilizando. Então, repito, tá na gente. É como eu vejo, tá bom? Graficamente falando, pessoal, é isso que vocês estão vendo. Simplesmente um absurdo. Eu ouso dizer que hoje é o game de luta mais bonito do mercado e não tô desmerecendo os demais, não, viu? Nada disso, tá? Aliás, cada jogo de luta, né? Cada qual aí em sua proposta são lindos, tá? Só comentando que, pra mim, aqui eles elevaram um pouco mais esse quesito e tudo brilha, cara. As cores fortes, os cenários bacanas, os efeitos durante os golpes. Mas o auge aqui, sem dúvida alguma, está na modelagem dos personagens pra mim, tá? Cada personagem aqui é um show e menção mais que honrosa pra expressão facial aplicada. Como vocês podem ver, essas cenas, né, de apresentação e finalização e tal, são um absurdo, cara. São lindas, né? Não sei dizer qual personagem eu gosto mais, assim, é mais bonito, sabe? Mas a real é que estão de parabéns. O jogo, ele foi feito na Unreal Engine 5, que hoje é um dos melhores, se não o mais notável motor gráfico do mercado. E o resultado não poderia ser diferente, né? Eu acho muito bacana também os efeitos, né, como eu falei, que o jogo tem no momento que os golpes são aplicados e tal. E, inclusive, até esses efeitos, eles podem ser personalizados de acordo com o seu gosto. Depois vocês vão ver. Mano, é doideira, tá ligado? Temos em Tekken 8 não só um jogo muito gostoso, como eu já repeti 300 vezes aqui, como também um jogo muito bonito, que agrada os olhos de qualquer pessoa, tá? Você pode até não curtir jogos de luta, pode até não curtir Tekken e tá tudo bem, tá? Mas, admita, é inegável que tá lindão isso aqui, né? Outra parada linda de morrer é o seu like no vídeo, né, meu? Pô, ele é lindo e, mais que isso, me ajuda, tá? Se esqueceu lá no início e tá comigo até agora, eu quero acreditar que você tá curtindo o vídeo. Então, se for mesmo isso, desce aquele socão no like pra fazer a diferença, tá bom? Muito obrigado. Aliás, me conta, você curte jogos de luta? Tá ansioso pra pôr suas mãos em Tekken 8? Ou, né, não tem acompanhado a franquia também, né? Pensa em jogar quando surgir uma oportunidade e tal? Não? Cara, eu quero saber. Comenta aí. Aproveitando que a gente falou há pouco sobre personalização, galera, isso é outro destaque muito superior, na minha opinião, até agora, em qualquer jogo de luta que eu vi, tá ligado? A quantidade de personalização que você tem pros personagens desse jogo chega a beirar a insanidade, cara. É normal hoje em dia, né, cosméticos em jogos de luta, mas, né, a maioria vende isso, né? E você compra isso de maneira separada. Nem não tô falando que aqui não tem. Talvez até tenha uma loja online futura, não sei, tá ligado? Mas, por hora, aqui não tem, tá? Todos os trajes que eu vi até agora são gratuitos. Você até paga, mas são moedinhas que você consegue no jogo simplesmente jogando. Galera, olha que absurdo. É muita coisa. A começar pelo corpo dos personagens, a gente tem como mudar cabelo, tem como mudar olho, cor de sobrancelha, maquiagem dos olhos, bochecha, cor dos lábios, pintura facial e até bronzeado. Nas roupas, é possível a gente colocar acessórios na cabeça, cobrir o rosto inteiro, óculos, muitos itens pra se aplicar na parte superior e inferior do corpo, né? Colocando aí blusa, tal, e calça, saia, um monte de coisa, sapatos e itens especiais de cada personagem. Fora isso, dá pra colocar dois tipos de acessório qualquer, tá? Até adicionar uma aura no personagem é possível. E como eu falei há pouco, mudar os efeitos que aparecem nos golpes do personagem durante as lutas, cara. Que louco, velho. Pra finalizar, cada personagem tem seus trajes exclusivos que você também pode comprar com essas moedinhas nas personalizações. É um mais louco que os outros, cara. Tem um monte de traje diferenciado, trajes que remetem os jogos antigos dos personagens mais icônicos. Cara, é absurdo. São vários, vários. Se você comprou a versão deluxe do game, você recebeu até alguns trajes dourados pra usar. Tá, e aí? Onde que usa isso? Obviamente nos combates, galera. Sim, você pode usar durante as lutas a personalização que vocês fizeram, tá? E, cara, tem hora que você vê uns bonecos, mano, que tá completamente irreconhecível. Olha só esse povo aqui. Mano, só soube que é ele porque chega na moto, tá ligado? É muito louco. Pode até existir, galera, um game de luta que tenha mais personalização, mas eu desconheço ele, tá? Pra mim, aqui tá num nível muito doido, saca? Eu quero só ver, mano. No modo online, velho, o que vai aparecer de boneco zoado, esquisito? Eu vou dar muita risada. Pode ser até que novas peças apareçam, né? O que me deixa ainda mais animado, porque quem me conhece, né, sabe que eu tenho uma tara pessoal por trajes em jogos, né? Então, em Tekken 8 eu tô me deliciando bastante. A trilha sonora do jogo é muito gostosa e cada fase, país, né, tem o seu tema próprio. Você pode, aliás, até configurar suas músicas favoritas entre as que estão no Tekken 8, mesclando com as trilhas de todos os Tekens que antecederam esse. Velho, absurdo. Comenta aí qual trilha sonora da franquia você mais curte. Tekken Ball é um novo modo de jogo onde você literalmente usa algumas bolas pra causar dano no seu inimigo. Basicamente, o lance é jogar essas bolas com a maior força possível na direção do seu adversário pra causar dano até que a sua vida, né, seja eliminada. Vale de tudo, cara. Todos os golpes, hits e combos, né, eles podem ser usados aqui. Não é nada de mais, né? Apenas um modo meio meh, mas tá lá disponível como mais um dos itens pra que o jogador single player utilize. Agora, galera, isso aqui é da hora. Foi adicionado um modo por nome Super Batalha com Fantasmas e que eu achei bem interessante de se usar pra treinar e descobrir mais sobre o meu estilo de jogo, sabe? Isso, galera, porque é um modo onde você combate você mesmo, né? O seu próprio fantasma. Uma cópia fiel do seu personagem com os mesmos estilos de combate que você tem usado no game até então nos modos online e missão arcade. Cada vez que você joga esses modos, o game vai mandando pra nuvem as informações, né, pro server as informações e treinando a IA do seu fantasma. É muito legal, meu, porque meio que te permite analisar como tá sendo o seu jogo dentro de Tekken 8, né? É importante que de tempo em tempo, conforme você for aprendendo mais e mais do jogo, você volte e teste novos confrontos com o seu fantasma pra notar a sua evolução e, consequentemente, aprimorar ainda mais esse personagem pra lutas posteriores contra você. Tudo que você fizer, ele vai absorver e futuramente usar. Existe um fantasma pra cada um dos 32 personagens. Você pode lutar, aliás, não só contra o seu, né, mas como também fazer download de fantasmas do servidor, galera. Olha isso, mano. E pra deixar ainda mais louco, existem fantasmas de CPU, que eles chamam assim, né, fantasmas de CPU, que são bonecos que foram aperfeiçoados, né, a IA deles foram modeladas de acordo com os dados de combate dos desenvolvedores, mano. Então, imagina, né, dá pra esperar combates violentamente épicos vindo daí, né? Eu achei essa adição muito legal e eu vou me aventurar um bocado aqui. Vou apanhar pra caramba também, né, mas é legal pra se autoestudar, né? Isso é legal. A Batalha Arcade, como o próprio nome diz, é o arcade que a gente tem em praticamente todos os jogos de luta. Você enfrenta a CPU em 8 lutas, se eu não me engano, e no final você enfrenta um boss, tá? Não há nenhuma novidade até aqui, mas claramente tinha que existir no jogo, assim como também o modo versus pra você poder jogar contra o pessoal, né, de maneira local, contra a CPU também, ou CPU versus CPU. Na galeria, fora aqueles vídeos que eu comentei, né, contando as histórias dos games anteriores, nós temos muita coisa aqui, como por exemplo, ilustrações pra você desbloquear e usar pra fins diversos, né? São 164 ao todo até o momento, então é muita coisa legal pra desbloquear. Também é possível rever todas as cutscenes do modo história, desde que você tenha terminado ele, tá? Em replay, você pode revisitar várias lutas que você fez, independente do modo, tá? E o mais legal é que conforme a luta vai rolando, né, o replay vai rolando, o jogo vai identificando os erros que você cometeu e mete dica no meio da tela, como essa que vocês estão vendo aqui numa luta que eu fiz online com o Lucky, logo no comecinho, quando eu tava aprendendo, tá ligado? Melhor, ele te mostra até que tipo de combo você poderia ter dado em um momento ou outro, velho. Mano, eu nunca vi isso, eu achei muito louco. Eu joguei pouquíssimo do Tekken 7, tá, pessoal? Então, eu não sei se já existia isso ou não na franquia, tá? Mas como esse é o meu primeiro Tekken, que eu realmente tô esmiuçando tudo, cara, eu tô impressionado com as coisas que eu tô vendo aqui. Eu gostei muito desse lance de rever as minhas lutas e aprender com os meus erros. Pessoal, vocês estão percebendo a quantidade de coisa que nós temos aqui no game? E eu só falei de itens single player pra jogar offline. Eu sequer falei do online aqui ainda, mano. É louco, né? É muito louco. A minha experiência com o online do jogo foi bem fraca ainda, tá, pessoal? Mas eu não digo isso porque o online é ruim, não é isso? Eu digo porque os servidores ainda não abriram. Certamente eles vão abrir hoje, no lançamento, né? O pouco da experiência que eu tive foi através de uma sessão de duas, três horinhas ali, onde a Bandai conseguiu um server temporário pra gente se divertir e conhecer o modo jogando com os amigos. Mas a real é que eu não sei muito sobre ele ainda por não ter explorado, né? Tá fechado o servidor, né? Pode ser que em live a gente veja isso juntos, né? Mas do que eu testei e vi, o que eu posso dizer é que o jogo possui o rollback netcode, né? E é multiplataforma também. Ou seja, você no PlayStation, por exemplo, pode jogar tranquilo contra o seu amigo no PC ou no Xbox. Eu achei isso muito massa porque pra mim é algo obrigatório. É obrigatório esse tipo de coisa em jogos de luta hoje em dia. Infelizmente existe jogo atual que não tem isso até agora. Então, por Tekken 8 trazer a função no lançamento, eu preciso mencionar como um ponto positivo. Embora não esteja, né, habilitado pra mim no momento esse online completo do game, já é possível ver e saber que o jogo tem a possibilidade de a gente entrar num saguão pra enfrentar pessoas do mundo todo. Dá pra fazer partidas onde nós montamos a sessão e chamamos os amigos pra brincar. Tem partida por ranking, obviamente. Partidas rápidas, que são as sem ranqueamento, só pra se divertir mesmo. E um tal PlayStation Tournament, né? Que eu também não sei o que é, mas dá pra ver que é uma versão de torneio oficial promovido pela PlayStation, né? Mais pra frente, provavelmente hoje, né, a gente vai ver como isso aí funciona. Bom, pessoal, valores. Atualmente o game está sendo comercializado no Brasil em versões físicas e digitais, tá? Na PSN você encontra Tekken 8 na versão de entrada por R$349,90, a versão Deluxe por R$499,50 e a versão Ultimate por R$549,50. Sim, o jogo tá bem caro, principalmente nessas duas últimas citadas, né? No PC os preços eles caem um pouco, mas ainda não é algo tão absurdo, né? O melhor lugar, na minha opinião, pra se comprar Tekken 8 hoje no lançamento, né, falando de preço e tal, seria pra PC na Steam, né, por R$269,90, que é a versão base. Se você pretende adquirir essa versão, eu deixo aqui as configurações mínimas e recomendadas, né, pra que você possa avaliar se esse jogo é pro seu PC ou não nesse momento, tá? Pause o vídeo, leia tudo com atenção e tá tudo certo. Não existem versões de colecionador dessa vez, o que eu achei bem estranho, mas é isso, não tem, tá? E a data de liberação do game aqui no Brasil, né, como vocês estão vendo aqui, é hoje, às 20 horas, conforme mostra, né, a tabela oficial divulgada pela própria Bandai. Se já comprou o game, fica ligado pra, às 8 horas em ponto, meter bala aí, tá? Caras, é isso, o jogo ele tem tanta coisa e eu não duvido ter esquecido de uma ou outra, cara. Certeza que depois eu vou olhar e vou falar, putz, eu não falei disso, daquele outro, porque realmente tem bastante coisa, né? Mas, pessoal, eu tô muito feliz por fazer finalmente, né, o primeiro review do canal em um game de luta. Sério, eu tô muito feliz. É a primeira vez que eu recebo um jogo de luta tão antecipado a ponto de conseguir jogar, entender e fazer uma análise sincera pra vocês mediante a experiência que eu tive, tá? Quanto a Tekken 8 valer ou não valer o seu tempo, bom, eu nem preciso dizer, porque vocês viram, né, que a minha experiência, ela foi incrível e eu não rasguei elogios aqui à toa. Sim, pessoal, o jogo ele vale o seu tempo e vale com força, viu? Por não ter acompanhado tanto a franquia, eu não imaginava que seria tão divertido como tá sendo voltar pra ela através desse jogo. Seja agora no lançamento ou mais tarde, quando ele entrar em uma promoção, meu, se você curte a série ou se quer dar uma chance, vai sem medo, tá? Eu não tenho sequer um ponto significativo pra desabonar o game, sabe? Mas eu repito, mediante a minha experiência, é tudo isso que eu falei pra vocês. Nós não somos aqui um canal focado em games de luta, então, certamente, análises de canais focados nisso terão até uma profundidade maior que a minha, né? Por isso, vejam, tá bom? É importante que vocês vejam análises de canais focados no gênero pra ver o que eles têm a falar. Pode ser que eles tenham notado algo extremamente ruim no game que eu não notei, até mesmo por não conhecer detalhes técnicos como frame data dos personagens, esse tipo de coisa, tá ligado? O que eu posso dizer pra vocês é que, como um jogador fora da bolha do fighting game, né, eu me diverti muito e fui muito sincero, tá? Gostei do que experimentei e gostaria também do seu feedback sobre essa análise, caso você seja um experiente em games de luta, tá? Quais aspectos são importantes demonstrar e falar numa próxima análise que eu não falei nesse aqui? Comenta, isso vai me ajudar muito, tá? Termino mais uma vez agradecendo a Bandai Namco Brasil pela riquíssima oportunidade e parceria. Sem esse acesso antecipado, com certeza eu não teria como fazer essa resenha, nem dizer ao meu público o quanto vale a pena. Então, muito obrigado. Se você assistiu até aqui, meu, nem preciso dizer, você mora no coração. Obrigado, obrigado, obrigado mesmo. É muito importante, tá? Quando você jogar o game, volta pra cá, comenta, dê o seu feedback, Calil. Olha, eu concordo com isso, isso, isso que você falou, já isso, isso que eu não gostei e tal, e a minha nota final é isso. Eu achei isso e achei aquilo. Eu vou ficar muito feliz. Pessoal, obrigado por tudo, um beijo no seu coração, sucesso, até a próxima. Valeu! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti